Música Mobilização e solidariedade em torno da campanha do agasalho 2017 reuniu os gaúchos no Parque Marinha do Brasil neste domingo O Tricotaço Solidário, evento promovido pelo gabinete da primeira dama Maria Helena Sartori, ofereceu show gratuito ao público que compareceu ao local Eu acho que o objetivo era mostrar essa solidariedade e ela está assim maravilhosa As pessoas sentadas no chão fazendo tricô, se comprometendo de terminar essas peças e deixar lá na Casa do Artesão, agradecer a Casa do Artesão, aos artistas que estão aqui animando todo esse domingo, dia ensolarado e bonito, apesar de ser um dia quase de verão Mas a gente sabe que ainda temos inverno pela frente e que muitas pessoas vão precisar desses agasalhos Ao longo da tarde, dez tricoteiras da Casa do Artesão ensinaram tricô para mais de 100 interessados Parceiro do Tricotaço Solidário, doaram agulhas e novelos de lã A coordenadora do programa gaúcho de artesanato do estado, Marlene Garcia, falou sobre a atividade Nós que começamos a campanha do agasalho junto com a nossa secretária da Justiça do Trabalho E hoje nos surpreendeu a quantia de pessoas que vieram voluntárias para a doação e aprender a tricotar e que vai continuar tricotando e levando no programa gaúcho do artesanato As peças que elas vão terminar de confeccionar em casa Está sendo maravilhoso A publicitária Deusa Maria Bunde contribuiu para a campanha Tricotando uma Manta Achei uma bela iniciativa, sabe, para ajudar os que precisam Responsável pelas arrecadações da campanha do agasalho pela defesa civil O tenente Marcelo avaliou a ação Então a gente espera que as pessoas tenham a consciência, tenham esse caráter solidário e comece a doar Então é isso que a gente está fazendo nessa campanha hoje Na verdade, independente de quem vem aqui hoje para doar ou não mas que venha e comece a partir daqui, tenha essa solidariedade